O que é isso? Confusão eu não arrumo, mas também não peço a rio E o dia nem a fruta e o ferro meu amigo Eu só posso desapego com quem me faz caponeia Como vai ver o bolsego é o homem E a mulher, como eu ligo a jaraná Eu não estou falando o tempo, eu tenho a cor e já me pude falar Como vai fazer, eu estou descontraído Da cruz e vés e me ganhou Da cruz e vés e me ganhou Da medalheira, mas digo sinceramente A melhor coisa mais feia É gente que vem me chorando, só me tá cheio É gente que vem me chorando, só me tá cheio É gente que vem me chorando, só me tá cheio É gente que vem me chorando Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser viver, eu fumo Pago tudo que eu consolo, consolo Do meu emprego, confusão e tal Mas também não pensarei E um dia que a cruz e eu quero ver Eu só posso desapego com quem me faz caponeia Como vai ver o bolsego é o homem Minha mulher, minha mulher Minha mulher, minha mulher Eu não estou falando o tempo, eu tenho a cor e já me olhando Minha mulher, minha mulher Eu não estou falando o tempo, eu tenho a cor e já me olhando Eu não estou falando o tempo, eu tenho a cor e já me olhando Minha mulher, minha mulher, minha mulher Mas também não pensarei Minha mulher, minha mulher, minha mulher Amém.